Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Castlevânia, a Horda de Eclise no último episódio passamos pela área subaquática da onde estavam os navios ensalvamos a costureira compramos alguns itens e agora a gente vai dar continuidade aventura então vamo lá montanhas de mel vamos continuar seguindo ai o o Albus caramba certas mesmo toma o 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